Música Agora vamos para o nosso giro de notícias dessa terça-feira. Música Música Márcio Costa, boa tarde. Quais são os destaques de hoje para a gente? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e pelo canal 8.1. Seja muito bem-vindo. As principais notícias que você confere hoje estão no portal para que você possa ver na íntegra. E a primeira do dia é... Acaba de sair resultado do julgamento em destaque no editorial Paraíba. Berg Lima é condenado pelo TJPB, perde mandado, de prefeito e direitos políticos. Berg Lima, até então prefeito de Bahia, é acusado de recebimento de propina de um empresário para supostamente facilitar pagamentos atrasados. Ele já foi condenado pela justiça em Bahia nas seguintes penalidades. Perda da quantia de R$ 11.500,00 em prol do município de Bahia, perda do cargo de prefeito, pagamento de multa civil equivalente ao dobro da quantia ilicitamente recebida, com correção monetária desde o recebimento e juros de moro de 1% ao mês. A partir da citação, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais, direta ou indiretamente, pelo período de 10 anos. Que sirva de exemplo para outros tantos políticos que adoram uma facilidadezinha. Mais um é que você confere no portal TV Sol. Notícia triste no editorial Paraíba e você confere. Mulher morre atropelada enquanto caminhava próximo a São José do Sabugi, aqui no sertão da Paraíba. Na manhã de hoje, uma senhora que caminhava na estrada entre Santa Luzia e São José do Sabugi, na região metropolitana de Patos, foi atingida por um veículo. A vítima foi identificada por Maria Gorete Vasconcelos dos Santos, de 68 anos. O SAMU foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas devido ao impacto, a vítima não resistiu, morrendo no local. Nas rodovias que envolvem a cidade de Patos, é comum ver pessoas caminhando. Deve-se ter atenção redobrada para que acidentes não aconteçam, até porque a cidade já dispõe de vários locais para caminhadas e digas de passagem, muito seguros e espaçosos. O que nos resta é o lamento por mais uma vida perdida. Mais uma, ainda no editorial Paraíba, Vale de Chacar. Justiça da Paraíba condena o site OLX a pagar indenização de R$ 20 mil por danos morais após fraudes. Após algumas fraudes constatadas no site da OLX, a empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, além de ter que efetuar retratação pública em seu portal na internet. Mantendo-a por 15 dias sob pena de multa diária de aproximadamente R$ 500, a sentença foi publicada na última quinta-feira, dia 27, pelo 6º Juizado Especial Cível de João Pessoa, aqui na Paraíba. A decisão é inédita no país e o processo envolveu a utilização dos dados pessoais do autor da ação, supostamente estelionatários. Teriam sido criados perfis falsos no site da OLX sem que o autor jamais tenha utilizado dos serviços da empresa. É importante mais atenção de todos aqueles que fazem uso de compras digitais e de sites desse tipo. Mais uma no editorial Esporte, agora no Esporte, né? Você confere. Derrota para o CSP derruba Celso Teixeira do 13. A derrota para o CSP na noite de ontem derrubou o técnico Celso Teixeira do 13. O anúncio será feito hoje, às 14 horas. Com o objetivo alcançado, o treinador foi mantido para 2020, mas não conseguiu fazer o time ingrinar no estadual. Em seis partidas, foram três vitórias sem convencer, duas derrotas e um empate, que deixaram o 13 em situação difícil na luta pela classificação à próxima fase. O próximo nome será anunciado após o desligamento oficial do Celso Teixeira do 13. Ainda falando de futebol, no editorial Esporte, você confere. CBF acaba com mata-mata na Série C e divulga tabela básica para 2020. A primeira fase permanece da mesma forma. Dois grupos de dez clubes regularizados com jogos de ida, regionalizados com jogos de ida e volta. Com os quatro primeiros de cada chave classificados para a segunda fase e os dois últimos rebaixados para a Série D em 2021. Fica para o acesso à novidade. Em vez do mata-mata adotado nos últimos anos, agora serão formados dois quadrangulares para decidir quem sobe de divisão. Os dois primeiros colocados de cada chave do quadrangular sobem para a Série B e os líderes de cada grupo se enfrentarão para definir o campeão da terceira divisão. Novidades no campeonato brasileiro da Série D e da Série C também, nesse ano 2020. Ou seja, para o ano, promete um formato diferente para todo mundo disputar ainda mais essa tação. Todo ano tem novidades, né? Isso, mudanças. Márcio, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a se encontrar amanhã. Amanhã a gente está por aqui a partir das 12h20 no Sal News com o nosso Tiro de Notícias, deixando você muito bem informado. Até lá. Aquele momento em que você se dá conta que sua filha já está falando inglês. No CCAA, seu filho aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, seu filho is speaking.